Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Salve sobreviventes, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monster Games. Dessa vez galera, trazendo a primeira gameplay e testando o game Raze e Oblivion. Um rio se vocês preferirem, né velho? Estou aqui no minuzinho inicial do game galera, preste a começar a nossa jogatina. Mas antes mano, deixa aquele seu like maroto, arrebenta no like aí pra me ajudar a divulgar meu trabalho dentro da plataforma YouTube e pra me motivar também a trazer mais vídeos desse game aqui pra vocês, tá bom? Arrebenta no like então, bora bater nossa metinha de 2 mil likes. Batendo essa meta, eu já trago mais vídeos pra vocês do game, demorou? Seguinte, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações. E convido a você que é novo aqui no canal, não conhece o canal ainda, assiste a nossa série de DayZ e também de Scan, que vai estar aqui no cardzinho aqui em cima, no canto superior da tela, tá bom? Assiste lá que só tem vídeo bacana pra você, eu te garanto isso, demorou? Vamos lá então galerinha, vamos lá, partiu pra nossa jogatina, vamos aqui em Play Game. A gente vai ter três opções, essas duas opções, Battle Royale e Competitivo, não está liberado ainda pra gente estar escolhendo, tá bom galera? Como é uma alfa ainda, ou pré-alfa isso daqui, então a gente não consegue escolher, mas vai ter essas opções assim que lançar o game pra você escolher, tá bom? Então vamos na opção survival, que é a opção aqui de sobrevivência que é o mais interessante, na minha opinião, tá bom? Vamos lá então, partiu, vamos dar Play. Bom, aqui temos alguns servidores, né galera? Esse servidor aqui tem seis players, esse outro aqui de baixo tem dois players. Então a gente vai no de seis players, né mano? E tem mais, vamos dar John aqui e vamos lá, aí ó, tá aí ó, 20 mil para matar o bigodudo da UPP, assinado Maicon. Aí é zica mano, aí é zica. Tá carregando, carregou o jogo, ok, estamos aqui. Tá, eu queria abrir agora, tab mostra os players, tab mostra os players que estão na partida, no servidor no caso. Não tenho nenhuma arma, ok, agora quero, quero ver como que abre o inventário, é o i, ah mano, apertei aqui na cagada primeiro. Tá, é o i. Deixa eu ver aqui opções de controle, settings, set cap, o i abre o inventário, tá vendo? Open inventory. Ah, tá beleza, ok, já sei já quais os botões que a gente vai estar usando. O shift corre, D e A você vai para o lado direito e esquerdo, W e S para frente e para trás, ok? Ali aparece as kills, né, que os players estão matando um ao outro aí. E galera, a gente vai, ó, eu vou nesse, a gente precisa achar arma, né, já de início. Então eu vou nesse prédio aqui da frente, ó. É, meu amigo. Com um agente aqui vai dar set player. Set player, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Preciso de arma, meu parceiro, preciso de arma. Será que vai ter arma para a gente aqui, rapaziada? Vou entrar nesse prédio aqui da direita. Fica ligeiro por conta de player, né, que a gente pode acabar falecendo se a gente encontrar player. Sem arma, né, aí vai ser difícil você trocar tiro com alguém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. As armas, elas ficam flutuando, tá, rapaziada? Elas ficam flutuando, pelo que eu estava vendo, algumas gameplays do jogo, quando eu trouxe falando sobre aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo falando sobre o game, do que se trata, rapaziada, assiste aí. Vou deixar no cardizinho também, na descrição. Olha essas caixinhas aqui, mano. Deixa eu ver. Eu não tenho acesso. Ah, tem um player aqui. Caraca, velho. Entrou na casa. Ah, preciso achar uma arma. Control abaixa. Ok. Nossa, não tem arma nenhuma aqui, mano. Droga, velho. Será que você vai... Ah, não dá dano. Não dá dano. Entrou um player ali. Tá, eu vou sair aqui pelas costas, velho. Eu não vou... Não vou... Eu achei que eu ia morrer. Eu não vou arriscar, rapaziada. Trombar com um player agora, porque... Tô sem arma, né, mano? Eu ia pedir pra morrer. Então, eu vou... Achar a primeira arma. Depois a gente vai partir pra favela. Ali pra cima. Juro que eu escutei passo aqui atrás de mim. Mas, enfim. Depois a gente vai partir pra favela ali em cima. E vamos trocar uns tiros, mano. Quero trocar uns tiros na favela, mano. Tá me tirando, mano, Brau. Aqui, ó. É a região da praça seca, tá, galera? Game, ele... Ele faz... Dá pra gente passar... Ó, esses quadrados aqui, galera. É que não tá pronta ainda as texturas, tá? O game tá em desenvolvimento. Tem alguns bugs ainda, então... É normal, né, mano? Então, essa aqui vai ser uma... Inspirado na região da praça seca. Deixa eu ver se a gente consegue... Entrar nessa escola. Não consegue. Consegue abrir a porta, será? Não. Não consegue abrir a porta. Ok. Então, a gente vai ter que achar uma... Em outro lugar. Ah, aqui em cima é o indicador, ó. Estamina. Ali naquele... Naquele raio ali, né, galera? Naquele ícone de raio. Ali é a estamina. Aí, um cara aqui. Que susto, mano. Como que fala aqui? E aí, Bro? E aí, mano? Não sei como que fala. O cara saiu correndo. Eu não sei como que fala aqui, velho. Matou ele, eu acho. Escutou o tiro daqui. Achei uma pistolinha. É o F que pega as armas. Ok. Pelo menos uma pistolinha, né, mano? Legal, hein? Estou gostando do que eu estou vendo, hein? Agora a gente precisa achar uma K, né, velho? Uma K ou uma arma melhor. Tá, segurar clicado aqui. Ele mira mais na frente. Bom, até perdi o que eu estava falando assim que eu vi o player. Seguinte, rapaziada. Ali em cima, ó, o indicador. No raio é o indicador de estamina. Na esquerda, né? E mais à esquerda, aquele maisinho, eu não sei ainda o que é. Se é vida. Provavelmente é a vida do personagem, né? E aqui na direita, tem o indicador daquela... Pode ser a água, né? A água e comida. Ali naquele garafinho, naquela faca. E no meio, tem a bússola, né? A bússola aqui, você deita, ó. Deita a mira, ó. Deita a mira com o quê? Você deita pro outro lado. Beleza. Beleza, menininho. Vamos partir em busca da K perdida. Ó, parece que é uma arma ali. É outra caixa, mas tem uma arma. Caraca, velho. Que arma lá, velho. Tá, pra onde que ela foi? Deixa eu ver no meu inventário. Tá no slot 2. É uma sniper. Ó, tá vendo essa aqui ainda, galera? Não tá pronta, ó. A textura ainda... Eles estão trabalhando nas texturas. Por isso que tá desse jeito. Cara, o cara... O cara teletransportou pra mim, rapaziada. Volta aqui. Como assim? O cara não morre? O cara não morre, velho. O cara não morre? Eu acertei vários tiros nele. O cara não morre? Que isso, mano? Agora eu vou de barretão nele. Tá maluco? Ah, moleque. Agora você morre. Tá. Como que eu abro o inventário? Como que eu jogo essa arma aqui? Deixa eu ver. Arrastando? Arrastando. Tá. Agora a gente pega a caixa. Ai. Susto. Que susto. Na hora que eu fui pegar a caixa, filha da mãe. Ai, meu coração. Na hora que eu fui pegar a caixa. Ou de revolvinho, o cara não morreu. Acertei vários tiros nele. Ai, velho. Que susto. Galera, por pura sorte. Olha onde... Mano, spawni. Perto de duas a caixa. Duas a caixa, velho. Tem noção disso? É dentro da UPP, cara. Aqui eu tinha visto no trailer. Dentro da UPP. Que tinha cá. Ah, moleque. Eu vou descer onde tá aquele cara lá, mano. Que me matou. Vou pegar ele. Opa. Nas minhas costas. Foi nas minhas costas, hein. Cadê você? Bota a cara. Bota a cara, mané. Cadê o cara? Ah, tô sem munição. Sem munição, sem munição, sem munição. Caramba. Ainda bem... Ah, esqueci que essa casa aqui não tem. Ainda bem que eu não troquei tiro, mano. Eu nem tinha visto que tava sem munição. Galera, consegui achar, mano. Consegui achar uma bolsa que liberou espaço aqui pra nós. E consegui achar uma caia. Tá tendo tiro aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Mano. Que tiro eu tenho? Opa. Mais a pente aqui, ó. E para você tá mal. Aqui, ó. Para você tá mal. Vai. Preciso tomar pra recuperar minha vida. Bora partir pra cima desses caras. Vai, 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 vai. Tô por aqui. O tiro foi por aqui, véi. Pô, impossível. O tiro foi em cima de mim. Bom, não sei. Sei que o tiro foi pra cá. Tá. Vamos ver como é que usa esse paracetamol. Apertar o 4. Aí, ó. Paracetamol. Que da hora, mano. Ai! Na hora que eu tomei o remédio, cara, não acredito. Bom, galera. De tanto procurar, consegui achar aqui, mano. Agora sim. A AK tá com 30 tiros. Beleza? Agora a gente tem que tomar cuidado, véi. E tinha acabado de spawnar aqui, tá ligado? Ó. Outra arma. Vou pegar aqui. Essa aqui também. Se acabar a munição de uma, tem a outra. A gente tinha umas miras aqui, galera. Vou aproveitar. Acho que foi nessa casa que eu achei. Não, não foi nessa, não. Opa. Ah! Foi pro... Foi. Foi pra vala. Foi pra vala. Tá. Aí, agora pra colocar a mira, galera. Você segura o B. Coloca esse trilho primeiro. Agora, na hora que a gente achar a mira. Aí, a gente consegue colocar a mira. Ó. Tem 30 tiros, ó. Ah, legal, mano. Colocar no... Dá pra colocar no 4 aqui? Não, não dá. Tá. Beleza. Vamos com cuidado agora, velho. Tinha acabado de respawnar ali, mano. Não sei se foi aqui que eu encontrei a mira. Ó, mais um trilho. Não lembra agora onde foi que eu encontrei a mira, galera. Ele não... Ele não sobe. Que droga. Ah, deixa eu colocar a mira no barretão pra vocês verem também. Segura o B. Deixa eu entrar aqui dentro. Vai, que dá caca. Segura o B. Ah, eu segurei o B aqui sem querer ficar do lado do B. Aí, segura o B. Vem aqui com essa mira. Joga ela aqui. Ok. Ok. Perto B de novo. Ó. Nice, moleque. Agora sim. Barretão devidamente trajado. Opa. Foi aqui perto. Aqui do lado, na verdade. Outro para se tá mal. Aqui a mira. Achei. Achei. Achei, rapazinho. Opa, apertei o I. Até se acostumar com os comandos, galera. Vai demorar um pouco, mano. Mais uma bolsa ali, ó. Eu já tenho a bolsa, galera. Mas só pra vocês verem. Ó que jeito que é a bolsa. Ela fica flutuando. Você chega aqui e aperta F. Do mesmo jeito que você faz com as armas. Ó lá em cima. Tem dois, tem dois. Deve tá junto. Deve tá junto. Ah, caramba. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mira. Mano, não mata. Vou pegar a sniper. Pega a sniper. Por que ele não pega a sniper? Não tá abrindo. Ih, mano. Bugou o servidor. Não tá abrindo inventário. Olha lá, ó. Eita. Mas não tá correndo, ó. Bugou. Bugou totalmente. Senão eu tinha matado os dois, mano. Olha lá, não abriu o inventário. Quando você acaba de matar o cara, ó. Era pra dar pra você abrir. Mas não tá dando. Ih, iniciou. É, rapaziada. Infelizmente, o servidor crashou. E acabou quicando todo mundo que estava dentro do servidor, galera. E eu aproveitei, né, galera. Pra deixar minha deixa aqui. E é o seguinte. Quer que eu traga mais vídeos desse game, mano? Deixa o seu like. Que é muito importante pra me motivar a trazer mais vídeos do game, tá bom? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês acharam da jogabilidade. Eu, particularmente, gostei muito, galera. E se continuar na direção que está caminhando esse game, tenho certeza que vai ser um game top, top. Já tá sendo, né, galera. Os gráficos estão excepcionais. Mas jogabilidade tá boa. Na minha opinião, tá ótima. Tem alguns bugs. Tem. Mas é questão de desenvolvimento mesmo do game. Tá no começo ainda, né. Então é normal, né, galera. É normal ter esses bugs. Beleza? É isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço do monstrão. Valeu. Falou. E fui.